Novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que o TV Man vire o upgrade de Titan TV Man? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abicinho, então galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui que lançou uma atualização no nosso skip de Twilight de versões de Minecraft aqui, então eu vou trazer pra vocês. Na verdade, eu vou trazer pra vocês um compilado entre os dois melhores que tem aqui no Minecraft, tá ligado? Mas o Mula já atualizou, acho que tá na versão 2.7, deixa eu mostrar pra vocês aqui, você vai em opções, você vem aqui em recursos Aqui ó, esse aqui, esse skip de Twilight tá na versão 2.7, acho que o último que eu trouxe tá na versão 2.5 Esse skip de Twilight 8v8.5 é um dos melhores que tem, tá ligado? Eu vou tentar juntar os dois, ver se dá certo, se der, só felicidade. Deixa o like no canal, lembrando que vai ser diferente um do outro, mas são incríveis, mano. Então deixa eu dar uma pausa aqui, quando entrar no jogo eu volto. Aí galera, voltei aqui ó, entrei aqui já, deixa eu te mudar de posição a câmera aqui. Cara, são muitos personagens aqui, vou pegar só, vou pegar os semelhantes primeiro ó, deixa eu ver aqui, vou pegar um Titan Speakman, esse aqui é o Upgrade. E do outro mano, esse aqui, esses dois aqui seriam infectados né? É esse aqui mano, Titan Speakman, só pra vocês terem uma noção, é diferente de um pro outro ó. Aqui também, deixa eu ver, esse aqui é o Glitch, que seria o normal, ó, um TV. Os dois eu acho que tem TV Upgrade, mano. Ó, TV Upgrade aqui, né? E do outro, tem um TV normal, tem esse aqui. Cadê o TV Upgrade esse aqui? Ó, eu já achei o cameraman, deixa eu pegar aqui ó. Cameraman Upgrade desse aqui. E o do outro? Nossa, fica confuso pra conseguir enxergar esse aqui. E lembrando que esse daqui também tem as versões multiverso, tá ligado? Então um é diferente do outro, mas, ah, esse aqui é esse aqui ó. Esse do TV. Caramba, parece que eu sou a cabeça do personagem. Ah, que deludeiro, esse aqui é aquele que desloca né? Esse aqui é do cameraman ó, tá vendo? Vou mostrar primeiro os três Titan pra vocês ó. Ó, vou começar colocando ele aqui. Ó, Titan Speakman. Nossa, caramba, a animação mudou, mano. Ele não chegava explodindo assim não. E o do outro? Nossa, eu cliquei muitas vezes. Na verdade, esse aqui é meio bugadão, ele clica... Ele fala que com uma vez, clica duas ó. Deixa eu ver os dois... Os dois não vai tretar, cara, porque os dois são do bem, né? Mas é legal pra caramba ó. Esse aqui fica mais de pezão ó. Ó, tá vindo outro? O cara tá... Se eu afastar ele, ele faz a animação de novo? Ah, é só afastar dele, ele faz a animação... Esse aqui é mais legal, galera. Esse aqui é mais da hora. Do que esse aqui ó. Tá vendo? Vamos testar os outros. Esse aqui. Titan Cameraman ó. Upgrade. Deixa eu afastar um pouquinho desse cara aqui. Vou meu parceiro. Aí. Ó, primeiro. Titan Cameraman Upgrade. Cara, meu. Fumaço anda bichinho. Cara, ficou da hora, mano. Olha isso. Tá querendo dizer que é um pouco mais escurão, né? E esse aqui? Titan Upgrade Câmera. Deixa eu ver. Ah, ele chega mais no estilo, mano. E ele é maior também, ó. Mano, por que que tá vindo doido isso aqui? Ele tá duplicando, né? Eu que tô clicando não. Ele tá duplicando, ó. Esse aqui é maior que ele ali, galera. Mas aquele é mais legalzinho, mano. Esse aqui é mais escurão. Deixa eu ver o TV. Vamos deixar eu subir pra cá. Não sei se de algumas coisas desses Adels meio que dá conflito. Aí aparece os dois juntos, mano. Ó, esse aqui primeiro. Ó, já vem na fumaça. Mudou a animação inicial dele também, né? Olha lá, veio dois, ó. Não sei se peraí que dois direitos. Ó, fica uma vez só. Ó, peraí. Ah, não. É esse aqui, ó. Vamos ver. Não, peraí. É esse aqui, é esse aqui? Ah, deixa eu... É esse aqui, ó. Vai, parceiro. Vamos ver se eu vim certo agora. Não, ué. Ué, ele deu conflito os dois? Esse aqui virou o mesmo desse aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não. De agora, vê diferente, pô. Tá moscando? Aí, galera. A diferença de um pro outro, tá vendo? Esse aqui tem uma agarrona na parte de trás, ó. Ó, um só indo pro outro agora. Aí ficou legal, mano. E esse aqui, eu acho que tem aquele sistema também, se ele for tacar alguém, ele meio que tira a parte da cabeça, né? A cabeça sai de perto, ó. Esses são os três titãs, né? Deixa eu tirar aqui. Eu tava querendo ver, eu acho que esses dois aqui, eles têm cientista, ó. Tipo, o Pigred G-Man, ó. Tá vendo? O G-Man aqui. Aí, aqui nesse meio, ó. Nossa, o outro G-Man. Esse aqui é o múltiplo, que tem aqui várias, várias partes da cabeça. Vários canhões, na verdade, né? Ó, tem esse aqui. Ó, são os três. Esse aqui é um injúria de titãs destruidão. Eu não tô... Ah, não. O titã-cloque tá aqui e o drill tá aqui, ó. Na outra versão, eu acho que não tem multiverso, tá ligado? É mais a versão espadrãozona mesmo. Ó, só porque eu falei pra vocês, ó. Mano, o titã tá tacando o titã. Oi, tá tacando o chão. Ó o núcleo dele, loucura. Ele tirou a cabeça ainda. A cabeça dele foi pra passear. Deu uma volta ali, não sei se vocês conseguiram ver. Né? Eita, bicho. Calma aí, parceiro. Faz isso comigo, não. Aí. Cabeça ali foi, foi, saiu voando ali. Cara, eu tô querendo ver cientista. O cientista desse aqui... Manter até a fase 4 dele aqui, ó. Nesse aqui, um deles é um muito completão e tem vários personagens, tá ligado? Ó, deixa eu ver. Pau, Catano, Skibid, não. Deixa eu ter o cameramen padrão. De sal, o da serra. Né? O do escudo. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui, ele vai acabar atacando, ó. A cabeça tá voando ali, mas ele acaba atacando. Esse aqui é muito da hora, mano. Olha isso, cara. Os dois foram pra atacar, ó. É, os dois passaram vazados. Ó, a treta. Ó, os dois cameramen aqui vindo também, ó. Eles tão mais se defendendo, isso sim. Jogar o toque, ó. Multiplaser. Aí tem a fase 3 dele. Ó, o raio do peito, galera. Ele tá tomando dano ainda. Um tá dando um raio no outro, ó. Tá batendo de lá pra cá, ó. As cabeças voando. Cabeça inventou um sorriso ali, cara, galera. Ela jogou... Mano, é muito legal essa bagulha da cabeça. E o raio tá bufando ainda. Derrotou o titã. O que que tá bichinho que aconteceu? Subiu todo mundo. Oxe, ele obliterou. Olha o do canhão da bazucona, galera. Ele sempre fica nessa pegada voando, ó. Oxe, acertou o slime. Que vacilão. O slime tá de boa. Acertou um bacon. Caramba, eles atacam tudo. Tom, precisa tacar aqui. Ó, os caras tacam até o porco. Caramba, essa versão aqui é doideira. Olha que legal. É aquela do canhão laser? É que um não viu o outro ainda. Agora vira, ó. Um tá tentando acertar o outro. Mano, que esquiva. É do laser, galera. Mano, ele caiu morto. Eu não sabia que tinha essa animação, não. Olha lá. Caramba, que da hora. Olha isso, galera. Isso aqui eu não tinha visto, não, ó. Eles não são fortes o suficiente ao cientista, tá vendo? Eles caem falecido, ó. Essa pegada... Mano, olha que louco isso aqui. Parece uma aranhinha. Eita, bicho, que é isso? Ah, eles estão na treta ainda. Nossa. Deve ser porque eu me afastei um pouco, ó. Os bichos estão na treta ali ainda. Loucura. Total, mano. Deixa eu ver o outro aqui, galera. Essas versões aqui são legais pra caramba. Do G-Main, mano. Eu tava querendo ver, porque eu acho que tá aqui, ó. Estride sim. Estride não. Mutante. Tem o True Titan também, que é aquela versão grandona. Não sei se você já tinha visto. Glitch, Skip, Jetpack, Rocket. Esse aqui é do G-Main. Parasita. Upgrade, não. Aqui. Speak normal. Você passando pra ver o nome, acho que é mais fácil do que se tentar adivinhar pela imagenzinha, tá ligado? Titan, upgrade de câmera-man. Esse aqui eu tinha mostrado já. Esse aqui é o Titan TV-Main normal, né? Porque tem a upgrade, a versão normal dessa aqui. Rocket, o do foguete. Tem uma vaca do meu lado. Infected Speakman. Tem os dois Infected Speakman. O Drill. O Clock. O Clock eu não sei se tem esse tema de parar o tempo, galera. Esse aqui, tá ligado? Upgrade, mutante, skip. Esse aqui é tipo o Michael. Michael Jackson. Tem o upgrade do policial também. Tem o Small, Spider, Plum Plant, Plum Blum, Rabbit. Esse aqui é o Michael, na verdade, que seria o upgrade mafia, né? Cara, Hydra. Eu só não tô achando o... O cientista, o cientista, mano. Esse aqui, o que é isso aqui? Katana. Ah, aquele grandão, né? Bossol. Tem três Bossol ali. Dark Speakman, Multi. O sujeitório de... Aqui tem todas as fases dele. Já tinha mostrado isso aqui pra vocês. Largue. Tem a versão lag normal e a versão lag daquele jeito ali, né? Sincisitório de... Achei, pô. Só que só tem dele, mano. Não tem do outro? Eu acho que o outro também tinha uma versão, mano. Que isso? Tietchan, control, control. Meu Deus, drill. Esse aqui é legal pra caramba. Esse aqui é legal pra caramba. Esse aqui é só porque é legal pra caramba. Deixa eu dar um... Time 7, 0 aqui. Só pra ficar de dia. Ó. Nossa, o Tri, faz um barulho pra caramba. É pra alto pra caramba. Mas é legal pra caramba, mas bem, né? É tipo uma versão corrompida, tá ligado? Legal. Esse aqui tem uns caixinhos de som muito louco. Ó. Ó o nosso drill. Eles se atacam? Na verdade, acho que não, né? Os dois estão do bem. O drill? O drill não mudou, acho, da última utilização, galera. Tá ligado? Aí não teve diferença nenhuma. Deixa eu afastar um pouco. Achei, me afastei. Mesmo assim, parece um cameraman do lado, do lado do meu lado ali. Tem um clock. Clock legal pra caramba. Vou colocar um Michael aqui. Um Michael. Ó os caras atacando. O Michael, ele joga mais o sistema tóxico, né? É só um negócio intoxicado no pé dele, tá vendo? Tá acertando o clock. Ó o sistema meio tóxico dele, ó. Os dois drill. O QT3 aqui, ó. O grandão e o pequenininho. Que tem animação giratória, ó. Doideira. Gosto pra caramba. E o cientista. Burbank. Que é o mais legal que tem, mano. Olha isso, cara. Louco, mano. Ele tá felizendo de ficar no pé dele ali. Ele meio que coloca o negócio e depois tira, tá ligado? Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. Uma atualização da versão 2.7. Já mostrando que dá pra funcionar fazer pack aqui. De vários que se inscrever de toilet no Minecraft. Deixa o like aqui no canal. E boa segunda-feira do mundo. Bora começar. E é isso.